Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui o Rodrigo Vaz falando. Eu trago para vocês hoje mais um lançamento exclusivíssimo aqui para o canal, um smartwatch da Xiaomi, um novo modelo Amazfit GTR. Foi comprado pela Gearbest, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, se tiver algum cupomzinho eu vou deixar para vocês também. E pedir frete prioritário, vocês estão vendo aqui DHL, para poder chegar e ser o primeiro brasileiro a apresentar para vocês e um dos primeiros até do mundo a trazer esse smartwatch. Então bem bacana isso, mas isso tem um custo. Estou vendo aqui em cima essa etiqueta branca, essa fita branca, significa que a alfândega aqui da Espanha abriu a embalagem, conferiu e reembalou depois. E deu aquela facadinha básica de 40 euros, então praticamente 200 reais só de taxa por ser frete prioritário aqui para mim. Mas isso tudo vale a pena para poder trazer aqui com exclusividade para vocês esse smartwatch. Então vamos abrir, vamos conferir, ver quais são os diferenciais dele em relação às versões anteriores e ver o que ele tem de tão legal, de tão exclusivo assim. Espero que vocês gostem, se você não é inscrito no canal já se inscreve, deixe aquele like aqui no vídeo para você poder acompanhar sempre os lançamentos que eu trago em primeira mão para vocês. Bora lá então conferir a Masfit da Xiaomi modelo GTR. Partiu! Bom galera, vamos lá então, abrir aqui a embalagem e verificar até aqui dentro, os caras abriram tudo mesmo, cara. Olha só isso, os caras abriram o pacote todo para verificar realmente e poder me taxar aqui, cara. Quem acha que no Brasil tem a goela larga? Ah não, bicho, olha aqui, olha aqui, a caixa, olha isso, os caras abriram a caixa. Cara, eu estou sem palavras aqui, sem palavras. Os caras abriram a caixa, tiraram o plástico, olha isso, cara. Bom, antes de eu tentar tirar esse laque que os caras botaram a fita, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Vamos dar uma olhada na caixa aqui então, né? A Masfit GPS com Gloness, uma tela AMOLED, uma bateria de longa duração, frequência cardíaca contínua, notificações do smartphone, resistência a água 50 metros e multi-sport. Aqui atrás algumas informações também, bateria de 410 mAh, conexão Bluetooth 5.0 e algumas informações do fabricante aqui. Aqui nesse lado é a Masfit GTR, aqui embaixo nada. Eu vou abrir por aqui a caixinha, para não ter que arrancar isso, cara. Eu estou sem acreditar até agora. Está aqui a caixinha dele, vamos retirar aqui. Está aí, está aqui o smartwatch, tem escrito aqui embaixo MOVIE BEAURIFULLY, ou seja, se movimente de forma elegante. Acredito que seja isso, né? Aqui a caixinha é bem simples, mas realmente elegante. Vou botar o relógio aqui de lado. Aqui a gente tem o manual, multi-idiomas, tá? E aqui a gente tem o carregador, vamos conferir aqui como é que ele vem. Aqui desse lado é a conexão USB, e aqui você conecta embaixo do relógio, para você poder carregar, tá bom? E o que vem na caixinha é só isso. Vamos colocar de lado aqui e vamos iniciar o relógio. De cara aqui eu já posso dizer para vocês que o acabamento é coisa de louco, é alucinante de bonito esse relógio, tá? Essa pulseira de couro também, só que ela tem um fundo meio que emborrachado, tá vendo? Meio não, um fundo emborrachado. Aqui são os sensores que ele tem, esses dois pontinhos prateados são do carregamento. Aqui ele já mostra que a pulseira pode ser trocada por esses dois ganchinhos aqui. Você já vê que pode trocar elas. Aqui em cima ela tem, tá vendo aqui na fivelinha o nome, a logo da Amazfit. A caixa dela aqui é de metal, ok? É um metal fosco. A coroa dela também é fosca com os detalhes aqui, brilhantes também. Muito bonito, muito bonito. Ele tem uma tela AMOLED, olha isso cara, uma tela AMOLED de 1.39 polegadas, uma tela retina, tá gente? Com resolução de 326 ppi. Eu vou abrir aqui o smartphone, abrir o aplicativo. Deixa eu desbloquear ele aqui. Aqui eu já tô com o meu aplicativo da Amazfit aberto. Eu vou adicionar aqui. Vamos lá. Amazfit GTR. Ok, pareado com o sucesso. Tá fazendo aqui as configurações. E tá aqui já iniciado o relógio. Gente, que coisa mais linda. Ele tá fazendo aqui já o update do firmware pro mais atual. Vamos aguardar aqui. Enquanto ele faz aqui o update, eu vou passando aqui as especificações pra vocês. Ele tem uma tela Gorilla Glass, com proteção Gorilla Glass. Que relógio lindo, cara. Resistência a 50 metros de profundidade, pra você fazer seu nado aí tranquilo. E ele tem um baixo consumo de bateria. Isso graças ao novo chip GPS da Sony. Que consome um terço apenas da energia consumida pelos demais chips anteriores de GPS dos smartwatches que a gente conhece aí. Ele tem uma bateria de 410 mAh, que promete uma autonomia de 24 dias. Pareado com o seu smartphone, notificando, tá? E fazendo as aferições cardíacas e tudo, 24 dias com uma tela AMOLED. Isso é surreal. E vamos esperar ele finalizar aqui. Deixa eu tirar a minha Mi Band 4. Desculpa, Mi Band 4. Foi mal, mas... Dá uma aposentada aqui rapidinho. E vamos colocar ele aqui no pulso. Não é um relógio pesado. Nem também grande. Ele não é aquele relógio alto como é o Amazfit Verge. A pulseira dele aqui em cima, ela é de couro. E por baixo ela é... De uma borracha, tá? Uma qualidade incrível. Muito, muito top. Olha, olha como é que veste bem o relógio. Olha isso. Lindo, cara. Lindo, lindo. A caixa dele aqui mede 4.7 cm por 4.7, tá? Pra quem quiser medir aí depois no pulso. Ele acabou agora de fazer aqui o update do firmware. E vai reiniciar. Aqui já foi realizado todos os updates, tá, gente? E pra quem tá na dúvida aí se dá pra adicionar o Strava. Se ele aceita a conexão com o Strava. Tá aqui então pra vocês. Eu já estou conectando. Vou usar a minha conta aqui. E aqui agora eu vou atualizar o Strava. Ler os dados aqui do aplicativo da Amazfit. Tá aqui, ó. Conectado. Com sucesso, ok? Bom, gente. Aqui eu tô sem palavras pra descrever tamanha beleza desse smartwatch. Que coisa elegante, cara. Que coisa linda. E também eu tô embabacado até agora. Sem entender porque os caras abriram a embalagem, tiraram o lacre, cara. Tem modelo aqui. Não precisava isso. Não precisava mesmo. Totalmente desnecessário. Mas vamos lá. Vamos dar uma mexida aqui. E vamos tentar conhecer um pouquinho mais o que ele tem aqui pra gente. Aqui jogando pra esquerda. Contador de passos. Ok? E calorias queimadas e distâncias já percorrida. Aqui pro outro lado. Frequência cardíaca. Pra cima e pra baixo nada. Aqui pra baixo você tem o brilho automático. Ou então o brilho máximo aqui. Vamos deixar no brilho máximo. Aqui lanterna. Tem o modo lanterna. Legal também. Modo lanterna. Aqui pra travar. Economia. Modo noturno. Pra você silenciar ele. E pra baixo aqui vamos acessar agora o menu dele. Status. Que é a contagem de passos. Frequência cardíaca. Ele vai. Vou deixar ele aferindo aqui. Workout. Que são as atividades. Ele tem 12 modos distintos de controlar atividades. Corrida externa. Caminhada. Ciclismo externo. Treadmill. Que eu não sei o que que é. Ciclismo interno. Mar aberto. Mar aberto. Natação no mar aberto. Natação na piscina fechada. Elliptical trainer. Que é aquele de esteira. Climbing. Que é escalada. Trail running. Que é corrida. Vamos dizer assim. Na montanha externa. Sky. Olha só. Esqui. E exercício que diria. Tipo musculação. Cada atividade dessa. Ele controla todas as. As aferições aqui. E ele guarda. Armazena nele. Para depois. Quando você estiver. Longe do seu smartphone. Você pode. Fazer as atividades normalmente. Ele tem o GPS. Tudo direitinho. Interno aqui. Depois você transfere. Todas as atividades. Direto para o seu. Smartphone. Tá. Então ele tem essas duas atividades. Aqui é o seu relatório. De atividade. Que não tem nenhuma feita ainda. Controle de temperatura. Tá vendo? 21 graus aqui. Na cidade onde eu estou agora. Show de bola. Controle de música. Aqui também. Você consegue. Dar play, pause. Avançar e retroceder. Faixas musicais. Do seu smartphone. Notificações. Sem nenhuma também. Alarme. Alarme de eventos. Também. Aqui outros. Que é o compasso. Timer. Countdown. E find mobile. Para buscar o seu smartphone. E aqui em configurações. Watch face. Duração da tela acesa. Isso é legal também. Colocar aqui. Ele está com 10 segundos. Isso é bom também. 10 segundos. Quick start up. Quando você clica aqui no botãozinho de baixo. Ele exibe o que? Status. Frequência cardíaca. O que você quer. Então é tipo um botão de acesso rápido. Esse de baixo aqui. Legal. E aqui sistema. Sobre o sistema. Regulação. Reboot. Shutdown. Para desligar. E o factory reset. Vamos voltar aqui. Vamos ver aqui as watch faces dele. Para cá nada. Para cá essa. E só. Só essas duas. Vou buscar ali pelo aplicativo. Ver se tem mais alguma. Mas olha. A resolução. Dessa tela. Olha isso. Olha a riqueza de detalhes. Dessa tela. Que coisa linda. Cara. Olha que relógio bonito. Vamos buscar aqui agora. Pelo aplicativo. Cadê? Aqui é a MassFit. Watch face. Ah. Ele já tem outras opções aqui. online. Para você. Instalar no relógio. Já tem bastante coisa aqui. Legal. Vamos escolher uma. Watch face aqui. Diferente. Para não ficar aquela coisa. Igual. Deixa eu ver aqui. Essa daqui. Está. Bem estilosa. Vamos ver aqui. Se ele vai sincronizar. Download concluído. Com sucesso. Já está aqui. Cara. Eu estou besta com a beleza desse relógio. Sendo bem sincero para vocês. Eu estou besta. Estou besta. Esse botão aqui. É tipo um botão rápido. Para você. Acender e apagar a tela. E esse aqui embaixo. Que a gente tinha configurado ali. Ele joga direto para essa aqui. É um botão de acesso rápido aqui. E aqui seria o botão home. Aqui os alertas de chamadas. Eu acabei de configurar aqui. Estou dando autorização aqui. Para ele acessar. Pronto. Para ele poder acessar os contatos. E chamadas. E tudo mais. Já está tudo. Certinho aqui. Sem eventos no calendário. Alarme também do relógio. Sem nenhum. Alertas de aplicativos. Vamos autorizar aqui também. Pronto. Aplicativos aqui. Que ele pode notificar para mim. Como eu não tenho nada aqui. Instalado nesse. Nesse smartphone. Que ele está com a versão chinesa. Mas você pode. Marcar aqui. As opções que você. Quer que ele notifique direto no relógio. Quais são os aplicativos. Esse aqui é o alerta de. Ociosidade. Para ele te avisar. Quando você tiver muito tempo parado. Aqui. SMS também. Para ele receber. E aqui. Quando você atinge. Sua meta diária. Então. Os alertas já estão configurados aqui. Vamos ver. Detecção automática. Aqui. Da frequência cardíaca. Com qual frequência. Eu quero que fique monitorando. Vamos botar a cada meia hora aqui. E todas as vezes. Que eu iniciar uma atividade. Também ele vai já. Começar a controlar. Automaticamente. A frequência cardíaca. O que tem aqui no aplicativo. Realmente é isso. Tá. E as atividades que eu for realizar. Ele já vai conectar. Direto com o Strava. Também. Você já pode passar para cá. As atividades. Tá. O relógio. Ele está. Para mim aqui. Bem fluido. Tá vendo. Bem fluido. A tela dele. Linda. Uma resolução fantástica. Um brilho incrível. E ele tendo realmente. Essa autonomia de bateria. Para 24 dias. Cara. Longe da carga. Isso é surreal. Surreal. Resistência. 50 metros. De profundidade. Também. Esse aqui. Na minha opinião. É um fortíssimo candidato. Ao smartwatch. Do ano. Batendo até. Talvez. O watch GT. Da Huawei. Mas. Foi isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe aquele like. No vídeo. Que fortalece bastante. Participe. Dos meus grupos. De cupons e promoções. Os links. Vão estar todos aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu.